Música Diolino Cardoso, filho do vovô Manoel e da vovó Paulina, nascido e criado aqui em Nova Ionã, desde criança que ele trabalhou como serrador. Diolino, quais as madeiras mais comuns aqui na região? É, pra mim que eu fiz, é IP, Jiquitibá, Claraíba, Pauterra, Jacarandá e mais outros aí um bocado. Você que trabalhou sempre como serrador, você acha que ainda existem muitas dessas madeiras aqui no município, na região de Nova Ionã, Iguaí, de Cui, por aí? Tem mais pouco, tem mais, Jiquitibá ainda tem mais avortado, mas IP, por exemplo, já tá arrasado, já tá pouco. Claraíba também tá pouco. Agora Jiquitibá, Pauterra, Jacarandá também já fracassou, já tá difícil. Tem outro tipo de madeira, mas outro tipo, né? Mas tipo comum, mais primeira, já tá mais fracassado. Diolino, outra coisa que a gente gostaria de informar é o seguinte, você acha que a derrubada das matas influiu na diminuição dos animais, influiu na diminuição, no aumento das chuvas aqui na região? Como é que você tá vendo isso aí? Eu sou ignorante, mas pra mim eu acho que as matas influíam mais a chuva um pouco. Eu acho que diminui mais um pouco. E o número de animais, de pássaros que tem aqui na região, ainda tem o mesmo tanto ou modificou? Ah, modificou muito, modificou demais. Aí, meio que minha tabaruíça, mas eu acho que diminuiu muito. Quais as principais aves e animais que você conheceu, que hoje já tá ficando difícil encontrar aqui na região? Por exemplo, o IP tá difícil, né? Das aves, né? A claraíba tá difícil. Aquele espaço de primeira tá difícil também, né? Ah, é, né? Você acha que o resto de floresta que ainda existe, era preciso ser preservado, conservado, ou é bom que a gente continue derrubando essas árvores que ainda tem por aqui? Ah, se a pessoa pudesse aguardar, era bom, né? Eu, quem traga muito é eu no serrote, mas pra quem pode aguardar, é vantagem grande aguardar, não é? Muito obrigado. Ainda a rosa, ainda a verde no botão...